Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Está começando mais um Tom News para vocês. Estou tomando água porque está calor aqui. Seja muito bem-vindo, meu nome é Charles Tom Faquera. Para você que não me conhece, eu comecei a fazer vídeos aqui na Itália quando eu cheguei aqui há mais ou menos sete meses atrás e falo da minha trajetória para conseguir o permesso de tudo que eu preciso para estar conseguindo emprego. Então tudo isso eu coloco no meu canal no YouTube e falo das coisas boas e das coisas ruins que eu venho passando aqui na Itália. E agora tem esse novo quadro que eu estou fazendo aqui no canal. Espero que seja um quadro bom, que vocês gostem, que é o Tom News. Então seja bem-vindo ao Tom News. O que eu vou fazer no Tom News? O que eu vou falar aqui no Tom News? Vou falar sobre trabalho, sobre aluguel e sobre coisas que acontecem aqui na Itália que você está no Brasil e não sabe e coisas que acontecem no Brasil sobre a Itália que muitos também não sabem. Então eu vou tentar através do meu canal passar essas informações para vocês, para vocês ficarem sabendo. Toda sexta-feira, meio-dia no horário do Brasil, eu vou estar postando aí para você almoçar aí e estar assistindo aí uma matéria sobre a Itália, sobre alguma coisa do Brasil, sobre brasileiros que fazem cagadas na Itália, sobre assessorias boas ou assessorias ruins, sobre pessoas que vêm tentar dar um desperto aqui na Itália. Então é isso. Então acompanhe comigo aí e deixe seu like e se inscreva no canal. E muito importante, deixe seu comentário porque o seu comentário vai me ajudar. falar. Mas é isso aí, vamos começar. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre emprego, sobre coisas de emprego. Quem é que não quer trabalhar na Itália? Eu estou aqui tentando trabalhar até hoje. Já tem seis, indo para seis meses que eu estou esperando o meu permesso e ainda não saiu. Já fiz várias entrevistas, vocês já viram aqui no canal. Se você não viu, entra no canal e assiste aí minhas entrevistas. O que as pessoas querem mais saber antes de sair do Brasil é sobre emprego. emprego. Então eu vou falar um pouquinho sobre emprego, vou falar algumas vagas para vocês e vou deixar vocês informados também. E não se iluda, que nem tudo aqui é maravilha, ok? Eu vou estar alindo aqui no meu computador aqui, no meu notebook, para ficar mais fácil para vocês e para mim também. A primeira coisa que eu vi, uma notícia que eu vi, que eu quis compartilhar com vocês é sobre uma multinacional que está contratando. Então eu achei uma notícia muito interessante. Tem uma multinacional que está contratando aqui na Itália, que está contratando na área de TI. Se você está na área do TI ou se você quer entrar na área do TI, essa é sua chance. Porque eu poderia ter feito isso no Brasil anos atrás e não fiz, né? Trabalhar com tecnologia. Não pensei nisso. Meu pai falava quando eu era adolescente, vai estudar, vai fazer alguma coisa que seja interessante para você. Mas eu pensava assim, ah, não quero saber de estudar agora não. Então acabou que eu deixei de fazer muita coisa porque eu não pensei lá atrás. Mas enfim, vou falar com vocês de uma empresa chamada Zucchetti. O nome da empresa é Zucchetti. Ela está lá na região de Londres, região da Lombardia. Essa empresa está contratando várias pessoas que trabalham com TI. E mesmo se você está no Brasil, você entra no site e cadastra lá, se você tem já a sua cidadania. Corre atrás porque está contratando muita gente com cidadania italiana, muita gente que está procurando emprego. E essa empresa está com grandes empregos lá nessa área, na área de TI. E eu já procurei saber da cidade onde está a cidade, onde está localizada aqui na Lombardia. Ela está localizada a 40 minutos de Milano, de Milão. Então eu vi que é uma cidade muito boa. Para você que está querendo vir para a Itália também, é uma cidade muito boa. Tanto que, nesse vídeo ainda, eu vou até falar de aluguéis nessa região. Toda vez que eu for falar de uma cidade, eu vou procurar aluguéis nessa região para mostrar para vocês os valores, para vocês já ficarem por dentro aí. Então é uma cidade de mais de 40 mil habitantes, que eu vi também. Então é uma cidade boa para morar também. Então, passei para vocês aqui sobre essa empresa, que é uma empresa de tecnologia, que aqui na Itália contrata muito, muito, muito mesmo. Mas que você tem que ter, pelo menos, um inglês tem que ter nessa empresa, que eu já vi no site. Você tem que saber inglês. Se você não sabe inglês, esse serviço não é para você. Então esse serviço não é para mim, porque eu não sei falar inglês e nem italiano direito. Então você tem que saber falar inglês e o italiano também tem que estar arranhando, né? Então, isso aí para mim também não é. Esse emprego não é para mim. Não é para mim. Não é para mim. Eu estou tomando água. Então, uma das exigências é saber falar inglês. Tem muita vaga na área de TI, mas você tem que saber falar inglês. Agora eu vou mostrar para vocês os aluguéis da cidade, porque como eu procurei emprego nessa cidade, eu vou mostrar para vocês aluguéis. Se a cidade está com aluguel bom ou se o aluguel é caro. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, vai aparecer aqui na tela agora para vocês aqui, beleza? Apartamento com dois quartos na cidade de Lodi. E classe energética C. Vamos ver o que tem de bom lá nele. Apartamento com seiscentos e cinquenta euros. Vamos ver qual andar que ele está. Seiscentos e cinquenta euros, cinquenta metros quadrados. Dois quartos. Segundo elevador. Segundo andar, sem elevador. Ô meu amigo, sem elevador. Se você tem problema nas pernas e não consegue andar, esse apartamento não é para você. É sem elevador. Ainda bem que é no segundo andar, pelo menos. Dá para você ir subindo aos poucos. Mas se você tem dor nas pernas, meu amigo, chegou o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro. Ou se você vai trabalhar de home office na empresa Zucchetti. Se você for trabalhar na Zucchetti, você pode trabalhar em home office. Então você não vai nem sair de casa. Se você tem que usar elevador, essa casa não é para você. Então vamos para outra. Apartamento de três quartos, novecentos euros. O preço está bom? Está ruim? O que vocês acham? Vamos ver agora se ele está no último andar ou se está no primeiro andar. Novecentos euros. Caramba. Eu gostei desse apartamento. Três quartos, um banheiro. Tudo mobiliado, a cozinha. Aquecimento individual. Top demais esse aqui. Eu gostei. Gostei para caramba esse aqui. Novecentos euros. Top. Hum, deixa eu ver qual andar que ele está. Novecentos euros no térreo com três quartos. Top demais. Gostei do preço, hein? Olha aí, pessoal. Olha as fotos aí. Gostei demais do preço. Cozinha top. Gostei. O que vocês acharam? Deixa aí no comentário aí. Agora vamos para outro apartamento. Vamos mostrar um apartamento mais simples. Um estúdio, né? Vamos mostrar um monolocale, né? Vou mostrar uma coisa mais simples aí para vocês. Vamos ver. 700 euros. Até que é bem carinho também os apartamentos ali, tá? Tem uns que é mais barato, tem uns que é mais caro. Entendeu? Cozinha acoplada, quarto separado, banheiro, varanda. Deixa eu ver o que tem aqui mais. Pelo menos é bonitinho, né? Tudo arrumadinho. Gostei. E já vem com tudo isso aqui, viu, gente? Do jeito que está aqui, já vem, ó. Top da galáxia. Olha o banheiro, cara. Que coisa linda. Olha a vista da varanda. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Gostei demais. 700 euros. Para você que quer morar sozinho. Ou só tem mais um companheiro. Um quarto. Já dá para vocês. Então, isso aqui já está ótimo para vocês. Então, um quarto, uma cozinha, um banheiro. Um estúdiozinho, né? Muito bom. É um lugar bom. Eu gostei dessa cidade, tá? Essa cidade é uma cidade até grande. 45 mil habitantes. Mais de 45 mil habitantes que tem essa cidade. Então, é uma cidade boa. Coloca na sua lista aí essa cidade. Chamada Lodi. Há 40 minutos de Milano. Tem essa cidade aí. Tem emprego para a área de TI. E com certeza tem outros empregos também. E o que eu vou fazer agora? O que eu vou mostrar agora, pessoal? É uma coisa que vocês vão gostar muito. Agora vamos pesquisar emprego nessa região. Vamos ver se tem emprego nessa região. Se tiver emprego nessa região, eu vou mudar para lá. Melhor para mim. Vou mudar para lá. Então, eu vou pesquisar agora emprego. Uma coisa que todo mundo quer saber é emprego. Então, vamos olhar emprego aqui. Então, vamos lá, pessoal. Uh, rapaz. Emprego. Olha que maravilha. Trabalhar é bom demais. Oh, meu Deus. Estou doido para trabalhar. Então, vamos lá. Na minha área. Técnico de prevenção e combate a incêndio. É o que eu queria. Contratando aí. Segure-te Milano. Lá em Milano, contrata demais, cara. 1.300 euros. Uh, rapaz. Olha o salário. Que salário é bom. Mas, precisa de ter carro e precisa de ter habilitação. Óbvio. Então, para mim já não dá. Isso é uma coisa que não te conta no Brasil? Aqui eu te conto. Para você trabalhar aqui, você tem que ter habilitação. Tem que ter carro. Tem que ter moto. Tem que ter alguma coisa para você ir até o serviço. Você chegou na entrevista. Falou, ah, não tenho carro. Opa. Já é classificação. Já está desclassificado. Você já não é um cara de italiano. Você já não tem um italiano perfeito. E ainda não tem habilitação. Então, meu amigo, você já está desclassificado. Agora vamos para a outra. Técnico de manutenção de caldaia. Que é de caldeira. Está escrito aqui. Caldaia. Técnico de manutenção de caldaia. Você que sabe mexer com isso aí. Mexe com ar-condicionado no Brasil. Aqui você vai ganhar dinheiro, cara. Aqui você vai ganhar dinheiro. Você faz o curso. Eu já olhei o curso para fazer. Para quem já mexe com isso, é bom. Mas eu olhei para saber. Curiosidade. 900 euros o curso online. Você faz o curso. Faz a prova. Após passar na prova, você ganha o certificado com a licença para você trabalhar no local na sua cidade. E é 900 euros. 900 euros para você conseguir esse certificado. Para você certificar que aquela caldaia está inspecionada e está funcionando ok. Então, procura esse curso na internet de técnico de caldaia. O que você vai achar aí para entrar em contato aí e ver como que é para fazer o curso. Mas eu já vi. Igual eu falei para vocês aqui no canal. Eu procuro fazer de tudo. Eu vou tentando. Vou tentando uma coisa aqui, outra ali. Mas 900 euros para mim. E ainda não sei a profissão. Então, seria mais difícil. Então, por isso que eu procurei fazer curso na minha área de combate a incêndio. Porque no Brasil eu era bombeiro civil. Então, eu falei. Eu vou procurar aqui. Se é o que tiver, eu vou fazer também. E é o que eu fiz. Fiz o curso. Já fiz a prova. Mas eu não vou falar o resultado para vocês. Vou falar no próximo vídeo. Eu falo para vocês. Eu passei na prova. E falo como é que foi. Beleza? Mas vamos continuar aqui nas vagas. Técnico de manutenção e instalação. É o que eu fazia lá em Portugal, cara. Olha o salário aqui. 1.200 euros. Ensino médio completo. Vamos ver o que pede mais. Vamos lá. Oh, meu Deus. Celular da empresa. Vale refeição. E cursos que eles vão te dar também. Olha que maravilha. Eles te ensinam a trabalhar. Apesar de tudo, você ainda vai aprender a trabalhar. Se você sabe alguma coisa, eles ainda te ensinam mais ainda. Isso é uma coisa que tem muito aqui em Portugal. Isso é uma coisa que tem muito aqui na Itália. Que as pessoas já me falaram, os inscritos já me falaram. Que a empresa paga cursos. Paga um aperfeiçoamento. Então isso aqui na Itália é uma coisa que... Para você ficar despreocupado. Se você já sabe alguma coisa, você vai aprender mais ainda. Quando for contratado. Então vamos lá. A empresa tem um plano de incentivo. Bônus de negócio. 14º salário. Cara, pede só isso aí. Só isso. Habilidades manuais. Disponibilidade total. Vontade de aprender. Trabalho em equipe. Pessoa dinâmica. Esse tipo de trabalho é o trabalho que eu ia querer. Para mim seria maravilhoso. Não está pedindo carteira. Não está pedindo carro. Não está pedindo nada. Mas não é que próximo é a minha cidade. É para o lado de Milano. Então para quem for morar nessa cidade aqui. Algum corom dela? Oh meu Deus. Toda hora eu esqueço o nome dessa cidade aqui. Para você que vai morar em Lodi. Porque eu estou falando dessa cidade. Talvez seja bom para você. Porque você está próximo a Milano. 40 minutinhos você está em Milano. Não precisa de ter carro. Não precisa de ter nada. A estação passa tudo lá. O trem. Seria maravilhoso para você. Olha que maravilha. Então é isso. Técnico de manutenção e instalação. Se você sabe fazer isso. Faça um currículo específico para isso. E envia lá no IDED. É isso que eu faço. Recepção secretária. Se você é secretária. Está precisando de um emprego aqui na Itália. Está procurando alguma coisa assim. Aqui tem um serviço para você. Esse serviço é para você. Mas você tem que saber falar o que? Inglês. Todo emprego que estou achando aqui. Tem que falar inglês. Se você está aí no Brasil. Não sabe falar inglês. Tem que fazer um curso. Além de falar italiano. Você tem que falar inglês também. Meu Deus. Para trabalhar de recepção no hotel. Você tem que saber falar inglês. Italiano. Trabalhar de 7 às 8. De segunda a sexta-feira. E às vezes até às 22 horas. E aos sábados de 8 a 1. Só isso que você tem que trabalhar. Mais nada. Só esse pouquinho de hora. Mais de 50 horas por semana. Você tem que trabalhar. Se você está disposto a vir para a Itália. Para trabalhar. Esse serviço é para você. Secretária. E ainda fala inglês. Lá em Milano. Então esse serviço é para você. Se você não quer fazer nada. Quer ficar em casa. Ou quer trabalhar menos. Você vai ter que procurar outro emprego. Trabalhar um emprego de home office. Quem sabe. Alguma coisa assim. Então se você quer. Trabalhar de secretária. Esse hotel está contratando aqui. Lá em Milano. Então foi isso. Então foi isso pessoal. Mostrei para vocês. Essas profissões aqui. Esses trabalhos que estão tendo. Então. Tem vários trabalhos nessa região. Então se você quer procurar uma cidade para morar. Eu indico essa cidade que eu estou pesquisando aqui no meu vídeo que eu estou fazendo. Cidade muito boa para morar. Beleza. Então vamos para outro assunto. Vamos para um assunto que já passou alguns dias. Mas eu tenho que falar dele. É um assunto muito importante para mim. Porque para eu conseguir um emprego. Eu preciso de quê? De carta de habilitação. Preciso de uma carta. Então foi aprovada. Graças a Deus foi aprovada. Dia 15 de julho de 2024. A conversão de CNH. Brasileira para a italiana. Então a partir de não sei que dia ainda. Quando eu souber o dia eu vou voltar aqui. E vou também fazer o vídeo. Indo lá. Fazendo a troca da minha CNH. Então o Brasil tem um acordo agora com a Itália. De troca de habilitação. E que agora. Que era de 4 anos para fazer a troca. Que podia. Você tinha que ter residência no mínimo de 4 anos. Mudou para 6. Então se você tem 6 anos que está aqui na Itália. Ou antes de 6 um pouquinho. Se você passar 6 anos e 1 dia. Você não vai poder fazer. Se você tem 5 anos e alguns meses. Alguns dias. Você vai conseguir fazer. Então se você está nesse meio. Você vai conseguir trocar a sua CNH. Ah, mas a minha CNH venceu. O que eu faço? Infelizmente. Você vai ter que fazer igual a Isabela fez. A minha esposa. Ela vai ir para o Brasil agora em setembro. Só para fazer a troca da CNH. Para renovar a CNH dela. Porque venceu. Então você vai ter que ir no Brasil. Para renovar a sua CNH. Infelizmente. Esse acordo não teve com a Itália. Para quem ficou esperando. Esse quase 2 anos aí. Então esse acordo não teve com a Itália. Então quem venceu a CNH. Nesse tempo. Vai ter que voltar no Brasil e fazer a troca. Mas. Para quem está com a CNH válida. Igual eu. A minha válida ainda até 2026. Eu consigo trocar. Então eu vou lá na AT. AT. E vou trocar a minha CNH. Não vou procurar nenhuma. Nenhuma empresa que mexe com isso. Não vou pagar nenhuma consultoria. Igual já vi já anúncios aí. De consultoria para fazer isso. Eu vou fazer de graça. E vou ensinar para vocês de graça. Aqui no meu canal. Então se inscreva no canal. Para ficar por dentro de tudo isso. Eu vou mostrar o passo a passo. De como que eu vou fazer. Para fazer a troca. Quanto que vai ser. Quanto que eu vou gastar. Qual que vai ser o problema. Se vai ter algum problema com a minha CNH. Se vai ter algum problema com o permesso. Porque na verdade. Nem permesso eu tenho. Então primeiro eu tenho que conseguir. O meu permesso. A minha carteira de identitar. Depois disso tudo aí eu pego. E levo lá na AT. E faço a troca de patente. Então vou ter que esperar um pouco ainda. E tudo isso eu vou falar para vocês. Como que vai ser daqui para frente. Tá bom? Então é isso. Esse conteúdo foi um conteúdo que eu fiz. Exclusivamente para vocês. Dá trabalho para fazer isso. Não é fácil. Então deixa seu like. Se inscreva no canal. Deixa um comentário aqui embaixo no vídeo. Se você gostou. E é o que eu falei no começo do vídeo. Manda lá no meu Instagram. Alguma coisa lá para mim. Boa notícia. Para eu estar fazendo aqui um vídeo depois. Bonitinho explicando o que aconteceu. Qual que é o problema. Se tem gente passando a perna aqui em brasileiro. Tudo isso vocês me falam lá. Mas que sejam notícias. Que saiam em jornal. Não notícias que você ficou sabendo. Por favor. Que eu não quero envolver nome de ninguém aqui. Não quero falar mal de ninguém aqui. Meu conteúdo aqui. É para ajudar pessoas que estão no Brasil e que estão aqui na Itália. Então agradeço você. E obrigado. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Deixa seu dislike. Se você não gostou. E até o próximo Tom News. Para você. Diretamente aqui da Itália. Grande abraço. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.